Música Olá amigos e muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros Eu sou o professor Renato E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante Que as pessoas me perguntam quase sempre Do cinema israelense Então nós vamos abordar esse assunto aqui hoje Mas antes vocês vão acionar o Quarteto Fantástico Vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente Comentar e compartilhar E também vão entrar em contato com a gente Por esse e-mail que está aparecendo aqui Sobrevivência em Livros Arroba gmail.com Então hoje nós vamos falar sobre três séries israelenses O cinema israelense agora com as plataformas de streaming Está ficando muito mais popular do que era antigamente Era difícil você encontrar algum filme israelense sendo exibido Somente em cinemas de arte Tipo o Museu da República no Rio de Janeiro Ou o Espaço Unibanco Ou em outras praças de cinema Que eu não as conheço em São Paulo Mas Belo Horizonte Porto Alegre Mas o maior cineasta israelense é Amoz Gittay Que é radicada na França Tem vários filmes muito interessantes Eu vou deixar na descrição do vídeo Para que vocês possam pesquisar sobre os filmes de Amoz Gittay Agora Os filmes israelenses E as séries israelenses Estão cada vez mais populares Nas plataformas de streaming E vocês podem procurar Podem achar Vão curtir Muitos atores e muitas atrizes Também estão fazendo sucesso em Hollywood Por exemplo Quem nunca viu o filme A Mulher Maravilha Com a Gal Gadot Ela é israelense E a Shira Haas Que fez o filme O Zoológico de Varsóvia É a atriz principal De duas séries Que eu vou trazer agora aqui pra vocês A primeira é Sticel Que é uma série Sobre a família Sticel De judeus ortodoxos Que moram no bairro judaico De Geulá Em Iruxalai Em Jerusalém Geulá É um bairro relativamente próximo De um bairro muito famoso De Jerusalém Onde também moram muitos judeus ortodoxos Chamado Mea Shearim Mas o que é essa série? Não vai ter spoiler Podem ficar Podem ficar despreocupados em relação a isso Mas a série Sticel Versa Sobre Uma família A família do Rabino Shulem Sticel Ele é um homem bondoso Mas ele é arrogante Ele chega a ser um pouco arrogante Ele é muito nervoso Ele é o típico homem Que é pessoa Que faz as coisas E se arrepende Ele é muito atrapalhado E ele é o ponto de humor Da série Sticel O Rabino Sticel É o diretor de um rei Que é uma escola Tipo Escola fundamental Só para garotos E ele tenta A tudo custo Manter a comunidade Tanto os seus alunos Quanto a própria comunidade judaica Nos princípios Da ortodoxia judaica Nos preceitos religiosos Na observância dos preceitos religiosos E principalmente Sem o uso da internet É interessante que o aparelho de telefone Que ele utiliza O celular Praticamente aquele Nokia Que tinha no início dos anos 2000 E ele utiliza aquele ali Que é só para fazer a ligação Receber e tal E ainda tem o uso de telefones Convencionais antigos também Aí o filho Akiva Que é outro personagem principal Também da série O Akiva É um grande pintor Só que ele se sente incomodado Com aquela visão Ultra conservadora Do judaísmo ortodoxo Principalmente A inflexibilidade do seu pai E ele se apaixona Por uma mulher viúva E mais velha do que ele Chamada Elisheva Elisheva seria um correspondente Para a palavra Elisabeth Por exemplo E ele é um pintor único Ele tem um talento admirável Um talento artístico Formidável A ponto de ser convidado Para uma exposição E aí que vem o conflito Tem o conflito das gerações O conflito das interpretações Religiosas Questionamentos pessoais Questionamentos religiosos também E a série mostra situações Da própria vida judaica E de celebrações religiosas também Que fica muito interessante Para aqueles que não têm O contato direto Ou conhecem pouco da cultura E da religião judaicas E é uma série totalmente falada Em hebraico E em ídes O ídes é uma língua Que era falada Na Europa Oriental Principalmente Holanda Alemanha Polônia Em direção A ex-União Soviética Ou o Império Austro-Húngaro Descendo também Em direção Ao leste europeu E a Grécia Algumas comunidades Da Inglaterra Falavam ídes também E que mistura A língua hebraica Com o alemão medieval E algumas palavras eslavas O ídes Até algum tempo atrás Há uns 30 ou 40 anos Estava sendo uma língua extinta Talvez até um pouquinho mais de tempo Do que isso Logo após a proclamação Do Estado de Israel Como país em 1948 E o ídes Foi deixado de lado Porque fazia referência Às dores Que o povo judeu Passou Durante Os períodos Turbulentos De perseguições Tanto pela Igreja Católica Como pelo próprio preconceito Religioso também No leste europeu E houve uma retomada Provavelmente De 1990 Da década de 1990 Pra cá De Estudos E retomada De Da própria língua Ídes As comunidades Do Rio de Janeiro São Paulo As comunidades judaicas De origem Do leste europeu No Rio de Janeiro Estão falando Ídes Falam Ídes Entre os seus membros Familiares Mas é uma forma Muito reduzida Em Nova York Que tem uma grande Comunidade judaica E que é a maior Comunidade judaica Fora de Israel Falam Ídes De uma forma Comum Você vê As lojas Em Nova York Escritas em Ídes Placas Escritas em Hebraico E em Ídes Também E as pessoas Falam Comumente 24 horas Por dia Ou em inglês Ou em Ídes Na Inglaterra Também tem Algumas comunidades Que falam Ídes E em Israel Também tem Algumas comunidades Que falam Ídes E a nossa série Estícia É uma série Que é falada Em Hebraico E em Ídes Importante falar Estícia Tem três Temporadas Tem uma Quarta temporada Que estavam Que estava prevista No roteiro original Mas Com a Covid Ela ficou em suspense Houve uma Uma manifestação Muito grande Em Israel Para que Não terminasse Na terceira temporada Embora Tenha um desfecho Lógico Para que Se houver necessidade De encerrar Na terceira temporada Não fiquem Em pontas soltas Realmente Eles trataram disso E tem como atriz Principal A Shira Haas Que é a mais famosa Que fez Um belíssimo Filme Chamado O Zoológico De Varsóvia Baseado Numa história real Indico Recomendo Para vocês Assistirem O Zoológico De Varsóvia Ela também É protagonista Da série Nada Ortodoxa Sobre a história Real De Deborah Feldman Essa história Passada em Nova York Então Também falada Em Ives Em Alemão Em um pouquinho De Hebraico E Inglês E a Esther Com 19 anos É prometida Nessa comunidade Também Ortodoxa Há um rapaz Que ela não conhecia É um casamento Arranjado E ela foge De Nova York Para Berlim Onde mora A mãe de Esther E ela Vai seguindo A vida dela Normal Não vou dar spoiler Como eu já falei Aqui E os conflitos Começam a acontecer O marido dela Não aceita A situação De a Esther Ter ido Para Berlim E vai em busca Dela Não vou falar O que acontece E vocês vão ver A minissérie Nada Ortodoxa E se você gosta De ação Suspense Suspense político Tiro Explosão Isso tudo Você não pode Deixar de assistir A série Falda Falda É uma série De terrorismo Ela vai mostrar O conflito Entre israelenses E palestinos É uma série Passada toda Na faixa de Gaza Falda Significa Caos E a palavra Intifada Vem exatamente Dessa palavra Caos Falda A série Vai sempre Versar por essa Questão Do conflito Israel-Palestina Na faixa de Gaza A série Gira em torno Do comandante Do ex-comandante Na realidade Ele estava aposentado Na série O comandante Doron Ele tem uma vinícola Ele vive com a esposa Com o filho Até que Ele recebe Uma notícia Uma convocação De que Dezoito anos Antes Em uma operação Um terrorista Conhecido como O Pantera Que é o Abu Ahmad Tinha sido dado Como morto Mas Durante esse período De dezoito anos Vários ataques Terroristas Contra Israel Aconteceram Pelo grupo terrorista Hamas Isso tudo na série Não vou dar spoiler Já falei Que spoiler Aqui não tem Mas O que acontece Existem várias missões Das forças armadas Forças de defesa De Israel Que infiltram Seus agentes Principalmente Na faixa de Gaza Onde o grupo terrorista Hamas Expulsou Depois de Perder as eleições O partido Fatah Do Mahmoud Abbas Que está Centrado Na região Da Judéia Então Os agentes Se infiltram Eles tem que falar Árabe Eles tem que saber Quais são os Costumes muçulmanos E a equipe Do Doron Se infiltra Para tentar descobrir Onde o Abu Armado Poderia estar Estar escondido Aí é o que acontece Os episódios De Falda Falda tem Como ator principal Diretor Roteirista Produtor da série O Lior Raz Que já esteve várias vezes No Brasil Para divulgar A série E não somente a série Ele é Também Ator principal Produtor De séries e filmes Inclusive filmes Que são de Hollywood Como a série Hit and Run Que Que também tem Essas questões De Palestina Contra espionagem O Esquadrão 6 Que tem O Ben Affleck Como também ator E Operação Final Que conta com Ben Kingsley Nós também temos O ator Yitzhak Cohen Que é Ator de Oslo É ator de Aranha na teia Também com Ben Kingsley E na série Ele é o capitão Ayub Gabi Ayub Mas essa série É muito interessante Para vocês Terem uma ideia De como acontecem As operações Em Israel O Lior Raz Antes de ser ator Ele também fez parte Assim como todas As pessoas Em Israel Homens e mulheres São obrigados A servirem As forças armadas Ele serviu Uma unidade Que Operou Na faixa de Gaza Procurando Os terroristas E a ideia De Falda Vem através De suas experiências Pessoais E Falda Vem aí Com a quarta temporada É isso aí Meus amigos Deixo aqui Shabbat shalom Mevorah Um grande abraço Para vocês E Valeu Tchau Tchau Tchau